Confira no vídeo de hoje! Confira no vídeo de hoje! E ele sente que a cada dia as entidades que habitam a casa dele estão ficando mais atrevidas e furiosas. E ele afirma isso com base nesses acontecimentos assustadores que ele gravou. São muitas coisas bizarras e sem explicação. Só que ultimamente ele tem usado uma câmera que possui o sensor Kinect para detectar a presença na casa dele. E para quem não sabe, o Kinect é um aparelho que possui um sensor capaz de mapear e detectar presenças físicas e movimentos. E em um desses experimentos, ele captou algumas presenças perto dele, enquanto ele estava dormindo. Podemos ver que essas entidades andam pela casa dele e até se aproximam dele como se estivessem observando ele dormir. Porém, em um outro dia, ele usou o Kinect no quarto e acabou captando algo que com certeza é muito mais sinistro. Como podemos ver, essa entidade está na casa dele exclusivamente para perturbá-lo. La Pasqualita é um manequim feminino muito conhecido no México. E muitos acreditam que não é apenas um manequim comum, mas sim uma noiva cadáver. Pois dias antes de La Pasqualita aparecer na vitrine da loja La Popular, a filha da dona da loja foi picada por uma aranha viúva negra e acabou vindo a falecer no dia do seu casamento. E desde então, as pessoas acham que La Pasqualita é um manequim assombrado. E tem até um vídeo que ela aparece se movendo. A princípio nada acontece, mas quando a câmera sobe, dá para ver os olhos dela se movendo. Como se estivesse olhando para aquela pessoa que estava filmando. Nesse vídeo em questão, acredito que seja algum tipo de filtro para fazer ela mover os olhos. Porém, La Pasqualita sempre será uma lenda muito viva e presente na cultura mexicana. Tem pessoas que têm medo de aranhas e tem pessoas que têm medo de ratos, cobras e muitos animais asquerosos. E também tem aqueles medos que são mais aterradores, como o medo de fantasmas ou medo de escuro. E até mesmo medo de ficar sozinho. E muita gente demora muito tempo para descobrir do que tem medo. E eu sou um desses casos, pois acabei de descobrir recentemente o que realmente me assusta. E muitos de vocês irão até achar engraçado. Mas uma coisa conseguiu me deixar muito apavorado. E me fez descobrir que eu tenho medo de cabra. E nessa hora você deve estar até dando risada, mas não é qualquer cabra. Não é o homem bode. Não é essa cabra aí que todo mundo tinha medo. E nem o bode que anda em duas patas, que também é muito bizarro. A única cabra que conseguiu me assustar foi essa cabra que encontrei no TikTok. Eu não sei o que mais me assusta, se são esses olhões dela ou se é o fato dela não ter orelha. Eu só sei que eu fiquei imaginando abrir a porta e dar de cara com essa coisa no meu quintal. Isso com certeza me deixou mais apavorado do que qualquer coisa em minha vida. Mas como todo mundo sabe, o medo é um instinto que nos deixa mais forte e nos prepara para o desconhecido. Mas brincadeiras à parte, me diz aí nos comentários qual é a coisa que te deixa mais assustado. O vídeo que veremos a seguir está muito famoso nos países de língua espanhola. E no vídeo, a câmera de segurança de uma casa filma alguém entrando na sala. E até então, o que dá para ver é uma pessoa usando um vestido, que aparenta ser branco. Porém, quando percebe a presença da câmera, o vídeo ganha um contexto muito assustador. Essa coisa caminha na direção da câmera e dá um bote certeiro, fazendo ela parar de funcionar na mesma hora. Porém, o que chama a atenção é que essa coisa ou pessoa tem um rosto muito estranho. E de tão estranho que o rosto é, a câmera não consegue focar nele em momento nenhum, deixando difícil de decifrar se é uma pessoa ou se é alguma outra coisa. Eu não sei, mas pelo que parece, conseguiram gravar a alfa de The Walking Dead. Viralizou na internet um vídeo que mostra várias pessoas em uma praia. E no meio delas, dá para ver o que parece ser uma sereia. E o que mais chama a atenção é que, diferente de outras sereias que aparecem pela internet, essa está movendo tanto o corpo quanto as barbatanas. O que eu achei mais estranho é o barulho que essa sereia faz. Esse barulho parece ser o barulho de um porco. E olha que eu fiquei procurando um porco no vídeo por um bom tempo, mas acabei não encontrando nada. Então tudo indica que esse barulho realmente está vindo da sereia. Mas como sempre, vídeos assim dividem opiniões. Algumas pessoas acham que realmente é uma sereia real. Já outros acham que é apenas uma menina de peruca. E que de alguma forma, colocaram aquele peixe ali para poder fazer essa cena. Eu não me arrisco a dizer se é real ou se é fake. Mas se você quiser, pode deixar aí nos comentários o que você pensa sobre essa sereia. Fala galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E se inscreva no canal.